Mas e a sua saída do 4x1, como é que foi? Então, cara, em 2010, em 2009... Como foi essa briga, pastor? Não foi briga, não foi briga, não foi não. Mais um dadinho. Me explica como é que faz. Olha isso, né? Qual que é a técnica, vai sair de boa. Então, cara, em 2009, eu já tinha isso no meu coração e tudo mais, porque eu sabia que um dia ia chegar esse momento. Nosso contrato estava acabando, né? E a gente tinha feito o primeiro contrato e tinha renovado para ir para o segundo contrato. Aí tem um monte de coisa. Eu disse que é o negócio todo, que se eu tenho que... E eu falei para os caras, cara, eu não vou renovar um contrato, vou assumir, porque meu pai estava doente. Meu pai estava com mal de Alzheimer. Agora, esse ano, faz cinco anos, meu pai faleceu. Em 2010, ele foi impossibilitado de pastorear por questões por causa da doença. E aí eu tinha que assumir a igreja. E eu já era pastor auxiliar. E a gente, por mais que a gente estava na estrada, fazendo shows, eu nunca me afastei da igreja. Sempre estava ali junto, entendeu? Mas estava preparado para assumir isso ou foi muito... Você chegou a estar quatro por um liderando jovens, uma época? Sim, liderava jovens. Eu lembro que eu li, eu assisti a respeito disso, eu achei muito louco, cara. Porque eu liderava jovens na época, na igreja. E aí eu falei, cara, o Max Salles é pastor de jovens na igreja. Ele está rodando o Brasil. Eu falei, mano, que maneiro, cara. Eu era pastor de jovens. Fizemos um movimento muito bacana com a juventude lá. E a gente fazia muitas coisas bacanas. E como é que era? Porque sabadão você estava para a estrada, né? E sábado que eu rolo com o de jovens. Era o dia do jovem, né? A gente fazia o seguinte, a gente tinha um ministério muito forte. Eu nunca estava lá. Mas o que eu fazia, cara? Eu fazia uns eventos maneiros, dia de semana. E fazia as conferências. As nossas conferências eram top, mano. Na época, eu levava Lucinho, Rodolfo. Eu já tinha muito contato. A gente fazia umas conferências que explodiam. Eu fazia o segundo às dez, que era o segundo ano. Eu me virava, entendeu, mano? Sim, muito massa. E o trabalho ia acontecendo. Ia acontecendo. E como eu já era pastor, eu fui danado em 2005, né? Em 2010, eu já estava com cinco anos de pastor. E a igreja me reconhecia muito. A igreja já tinha essa... Foi um desafio, porque em 2010 eu saí. Eu tive que sair da banda, né? No auge. E quebrei financeiramente. Deixou o coração. Eu ficava mal, bicho. Eu ia perguntar... Eu saí zoado. Falei, vou sair, vai ser uma benção. Quebrei. Então, teve um cara que veio aqui e falou, Deus te dá algumas coisas para que um dia você possa fazer. É, então. Mas foi isso mesmo, cara. Foi exatamente isso. Fiquei mal, mano. E como é que... Um dadinho para adoçar. Para o lado. Não, é muito bom isso. A galera saber disso, né? Porque a galera acha que não... A gente tinha uma empresa, funcionário. Tem muita gente que não tem escritório. Show para caramba e tal. Mas... E aí, do nada, você... Não, agora eu vou ser pastor. Não. Não que você pastor. Vou pastorear uma igreja. Já era pastor. E aí, foi um tempo, assim, difícil. Eu quebrei mesmo, cara. Quebrei. Passamos dificuldades. A igreja não podia me absorver. Dava uma ajuda de custo, entendeu? E... Minhas agendas foram tudo lá. Não tinha agenda. E aí, a gente ia fazendo algumas coisas pontuais. Conexões que eu tinha, alianças que eu tinha, entendeu? E a igreja foi... Só que eu vi com o pé na porta, né, irmão? Falei, cara, se entregou total. Falei, a gente vai marcar esse lugar aqui, mano. Falei assim, cara. Deus começou a me dar umas visões, me dar umas direções. Compra isso, vende aquilo. Falei, cara, mas é muito caro isso que tem. Deus falou, estou contigo. Como lá, rapaz? Deus não dá dinheiro para as pessoas. Deus dá propósito. Falei, mano, vou... Aí eu comecei, cara. Aí estruturei meu ministério, a igreja, a minha equipe. Pá. E... E a igreja foi crescendo. A primeira coisa que eu fiz com a igreja, eu falei assim, dois cultos no domingo, porque a igreja estava lotada. Eu já estava meio que pregando os domingos, né, e tal. A galera ia ver. E... Quando eu comecei a fazer dois cultos, a igreja explodiu. Explodiu a igreja. Era um culto de cinco horas, um culto de sete. Em Campo Grande. Quase não tinha isso lá. Onde a gente mora, né? E aí... Quando começou, mano, a igreja crescendo, crescendo. Aí eu fui estruturando. Estruturando aí. Compramos um lugar maior. Assim, estou dizendo... Estou acelerando, né? Sim. Eu acelero o áudio, assim, do WhatsApp, né? Entrou um pastor músico já. Mano, vou trocar esse som aqui. Com certeza. Com certeza. O som vem pelo ouvir, né? Está na Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir bem, né? A palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas assim, cara. E a gente foi... Era uma coisa de Deus também, né? Sim. Quando Deus está no negócio também, não tem jeito, né? Mas o coração ficou lá no 4x1? Deu aquela... Tem aquele não queria sair, estou saindo pelo propósito, mas... Não. Deixa eu te explicar, cara. Eu tenho muita saudade dos caras. A gente é muito irmão. O rolê era gostoso. De estar passando mal, de cair no chão, de rir. De câimbra na barriga, de rir, entendeu? Esse rolê é bom. De zoar os outros, de... Zoar os outros. É. Entendeu? A essência vem lá de trás, né, Bruno? Assim, saudade dos caras pra caramba, entendeu? Mas assim, quando muda o ciclo, o que eu entendo hoje? A nossa vida é cíclica. Então, falta discernimento de você entender em qual ciclo você está, em qual ciclo, pra qual ciclo você está indo. Então, tem gente que está ali, ó, andando, dando volta, andando em círculo, né, o tempo inteiro. Só que Deus está te chamando pra alguma coisa e você precisa ter discernimento dos tempos e das estações. Lucas 12, 54. Então, quando você começa a entender essa mudança de ciclo, tem coisas que não vão combinar mais com esse ciclo, entendeu? É. Não combina. Então, você fica... Tu sente falta... Assim, sinceramente, cara, eu olhava assim, cara, louvor norte, não sei quantas mil pessoas, Jesus, vida e verão, num culto de quarta-feira. Cara, tu... Amarradão de estar num culto, entendeu? Um culto de domingo. Tem prazer ali. Acho que é a mesma coisa de... Sei lá, você lembrar de uma fase muito boa na sua adolescência. É. E você falar assim, mano, aquele louco foi gostoso demais, mas, mano, eu... Eu não voltaria. Eu não voltaria. É. Assim, tô vivendo... Eu tinha muito essa noção, entendeu? Que eu sabia... Meu ciclo aqui encerrou. Meu ciclo encerrou. Meu ciclo na música não encerrou. Meu ciclo na música encerrou com a banda. Entendi aqui isso... Sei. Fiquei um tempão afastado dessas coisas e tal. E foi de boa a saída pros caras? Porque, realmente, historicamente, né? Tanto de todo lado musical. Sempre que o vocalista sai... É. Já é um alerta pra galera que o negócio vai... É. Vai, vai... Então, foi de boa... Declinar, geralmente, assim, né? Foi de boa porque eu não cheguei numa reunião do nada e falei que tô saindo, né? Foi de boa porque eu falei um ano antes. Aí, Rodolfo, aprende. É. Que ele assim, né? Tô brincando. Aí, o que acontece? Toda ruptura, ela nunca vai ser... Gostosinho, né? Entendeu? Mas os caras sentiram, claro, né, cara? Abalou o nosso convívio? Não. Mano, a gente se desligou, né, mano? Mas do dia que você falou até o dia de sair, durou quanto tempo? Do dia que eu falei quase... É, um ano, pô. Cara, foi muito louco. Nosso último evento foi nos Estados Unidos. Uma turnê nos Estados Unidos. Aí, chegamos no aeroporto e falei, valeu, galera, um abraço e tal. Acabou. Estranho, né? Brunão tá frio, né? Brunão tá perguntando demais, hein, gente? Tá brifando demais. Tá pedindo dossiê. Mas, cara, tipo... Assim, a nossa amizade era muito legal, era muito forte a nossa amizade, né? Muito forte. E eles também, logo em seguida, botaram um cara pra cantar e vida que segue, né, bicho? Não é a mesma coisa, porque a banda tem... Cara, a banda não é tipo assim... O cara pode ter que cantar mais, pode ter que tocar mais, mas a banda é a química que sai da galera. É, surgiu daquilo ali, né? Entendeu? Tem jeito. É até um plano que eu desisti já, né? De substituição. Mas, enfim, cara, foi isso, entendeu? Foi isso. Que maneiro. E aí você, paralelo ao Pastorei... Não, uma pergunta dentro do Pastorei, que é massa. Depois de quanto... Você saiu, né, da banda, ficou full-time pastoreando e disse que entrou aí num perreio financeiro, né? Foi, foi brabo. E depois de quanto tempo que o negócio, pelo menos, deu uma estabilizadinha, assim? Então... Você fala assim, nossa, depois só de tantos meses ou tantos anos ou tantos... Cara, foi quase dois anos, assim, que eu tive que me adequar e ir me adaptando à minha nova realidade. Eram outras entradas, né? É, totalmente, assim, diferente. E aí minha esposa me ajudou pra caramba também, né, cara? Tipo assim, se você tem uma esposa que tá contigo... É. Entendeu? É, aí, cara, é outra parada, né? É outra parada. Mas, é... Isso ajudou muito. Mas aí depois a igreja começou também a ter condições de me dar um salário melhor. Não era o que eu ganhava, mas já me ajudava. E tinha uns corre também, né, mano? Porque a gente dizia que, né, tem que trabalhar, né? Tem que fazer os corre, né? Aí eu fazia os corre, que era... Às vezes fazia um evento ali e tal. Tinha que se virar e outras coisas também, né? Sim. Fica cantando à noite, um barzinho, pega um violão. Fazer uma... Um evangelismo. Fazer uma graninha. É. 나�aches. ... ... Obrigado.